Bora, Dur. Não tem todo o tempo do mundo, velho. Calma aí, eu tô me arrumando. Por que você não pediu um Uber, mano? Rapidinho. Meu Deus do céu. Toda vez que tem que levar alguém pra algum lugar, eles me chamam. Pelo menos eu posso gravar, né? Bora, Dur. Tá pronto. O que é isso? Minha roupa que eu vou sair pra encontrar. Entendi. Vocês estão indo na praia? Não. Cara, tá parecendo o Augustinho Carrara. Eu vou fingir que eu não ouvi isso, tá? O que é isso, cara? Eu também não sei. É da Globo. Eu vou fechar a porta e você troca de roupa e aparece aqui de novo. Pelo amor de Deus. Inimigo da moda. Você acabou de pegar a moda e... Entenderam? Por que você mudou? Coloquei pra você. Pô, agora ficou excelente, velho. Agora tá maravilhoso. Tá bom, tá bom. Esse tá cheiroso rapidinho. Não. Passa perfume. Você tava jogando futebol. Como é que você vai estar cheiroso? Adur, agora me explica. Você tá indo pra onde, cara? Você só pediu caramba e não me falou pra onde você tá indo. Ah, vou dar um rolezinho. Por que você tá falando baixo? Pra minha mãe não escutar. Ah, tá. Desculpa. Vem aqui. Você vai dar um rolezinho pra onde? Eu tenho um lancezinho, tá ligado, né? Mas com quem? Com a Sarah. A Sarah dona lá. Caraca, você com a Sarah? Boa, moleque. Caraca. E o que eu tenho a ver com isso? Consegue... Me... Isso eu sei, isso eu sei, Adur. Eu sei que você quer que eu leve ela, tá? Não, me levar. É, te levar. Ah, caramba. Mas... Você vai realmente com essa roupa? Eu vou ficar de boa que eu confie em mim. Bom, você insiste? Quem sou eu? Tá confortável. Tá bom, vamos embora. Nossa senhora, você tá parecendo um pinto, cara. Que? Enfim, não é da tua idade. Jesus. Nossa, tu errou demais no look, viu, mano? Não, não, não. Nossa, você tá muito feio. Chegamos. Tá entregue. Pra você. Ué. Oxi, o que é isso? Tá louco? Ué. O que eu fiz? O que é isso? Você é louco, menino? Você me chamou de baleia, de um monte de coisa no Instagram, na DM do Instagram? Eu? Você é machista, tá achando que é só essa menininha que você sai? O que é que eu fiz? Gente, o que é isso? O que é que tá acontecendo aqui? Ele me xingou na DM do Instagram. Do nada me chamou de feia, de baleia. O que é isso? O que é isso, irmão? Por que você fez isso? Ele me xingou na DM do Instagram. Você tá bem, sabe? Mas eu não fiz isso. Você que te levou pra casa, quer uma carona? Ô, JC. Que feio. Mas eu não fiz isso. Ué, mostra a mensagem. Ele fez. Mostra a mensagem, então. Olha aqui. Oxe, mano. O que é isso? Eu não fiz isso. Olha aqui. Eu juro. Fez sim. Cadê a mensagem com ele? Aqui. Olha que horrível, nojenta. Você foi muito escrota, feia, baleia. E aqui a gente conversando normal. Que horror, caramba. Mano, você se xingou lá de... E é o teu perfil, Adur. É. Mas eu não fiz nada. Como não, cara? Eu não fiz. Você quer ver? Olha aqui, então. Ele me xinga e ainda vem me ver. Olha aqui. Nossa, mano. Que feio. O que é isso? Eu não sei. Você tá achando que eu sou essas vagabundinhas que você sai? Não. Não. Criancice. Cadê a tua conta? Oxi. O que? Não foi ele que mandou. Como que não foi ele? Não fui eu. Olha aqui. Cadê a minha conta? Olha. Sara. Só tem uma pessoa, JC. Punheta. Foi ele. Foi. Mas por que ele ia falar isso de mim? Porque ele tá afim de você, Adur. Vamos na casa dele. Punheta tá passando os limites, velho. Caraca. Só queria ir embora. Calma, João Adur. Você vai... Ô, Adur. Vai. A porta tá aberta. Ô, Adur. Você... Vai quebrar a porta do cara. Cadê ele? Cadê ele? Visão, tio. Visão, tio. Visão, do jeito que der. Sabe por que você fez isso? Ah, tio. Meu Deus, mano. Puta. Você tá errado. Você tá errado. Você tá errado. Você tá errado. Não acha ninguém pra me condenar. Mas aí não é problema meu. Tem que descontar em mim e me chamar de feia? Mas aí não é problema meu. Ô, Punheta. Você tem que parar com essa parada de ficar hackeando os amigos, cara. Poxa. Que puto, mano. Ninguém me quer, parça. Não é assim que ninguém me quer. É um cara bonito, forte, faz bíceps. Mas se você continuar assim, ninguém vai querer mesmo. É. Você falou que ela é feia. É. A senhora tem olho verde. Eu sou bonita. Total. Você concorda? E aí você vai lá e manda umas mensagens só porque ela quis sair com a dor. Ó, tio. O cara me talarica, parça. O cara me talarica? Você que foi, hein? Você que xingou ela pra tentar pegar ela? Eu tava com ela, mano. Foi mal, parça. Foi mal. Ou seja, não faz sentido nenhum. Porque ele fez isso pra tentar ficar comigo, mas me chamou de feia. Como que uma pessoa humilhada vai querer ficar com outra pessoa? Tá, mas olha. A gente vai ficar brigando mesmo por causa de mulher sem querer te desmerecer. Né? Você é uma pessoa bonita. Mas você vai ficar brigando os dois. Vocês são amigos, pô. Mocota, há quanto tempo já? Desde criança. Quer dizer, vocês são crianças. Desde pirralho. Então, olha. Alguém tem uma ideia como a gente pode resolver isso aqui, Sarah? Eu acho que a gente podia sair nas três juntos. A gente junto. Não, tá louco. Tipo um trisalto. Você tá louca? Não, tipo, pra gente se resolver. Não? Tá louca? Tá batendo os parafusos? Não, vocês estão pensando na coisa errada pra se resolver, pra ficar tudo na paz. Não, não vou sair. Você tá voltando da praia? Você acha que eu vou sair com ele? Moleque xinga os outros? Bom. Parece que vocês não eram amigos. A ideia é o seguinte. Você falou certo. De repente, vocês saem e aí vem o beijo dela. Não sei. Hã? Nós dois? Hã? Do menino que me chamou de feia? O outro parece que foi na praia, Viola. Bom, ela convidou os dois pra sair. Aí depende de vocês. Vamos? Então vamos, né? Tentar se resolver. Isso. Ô tio, tem geladeira em casa não? O que que tá acontecendo aqui, gente? Ai, ai. Tô indo. Nossa, isso aqui tá muito estranho, velho. Meu Deus. A gente tá vivendo num mundo muito esquisito mesmo, né? Gente. Vem cá. Eu deixo vocês aqui e agora eu vou pra casa descansar. Não, assim não dá. Eu tenho que escolher. O quê? O homem ou o moleque. Moleque, calma. No shopping não. No shopping não, velho. Fala com isso. Bom, vocês que decidem, velho. Eu só quero ir embora. Vocês não sabem. Escolhe o homem ou o moleque. Partiu na praia. Você quer que eu te arrebenta agora ou depois? Arrebenta. É, Sara. Não vai dar certo. Escolhe um dos dois e aí o outro ele leva embora. Ou eu ou ele. Bom rolê. Cuenta, vem cá. Oh, espera. Ei. Não, vem cá comigo, ei. Vem cá. Eu te levo pra casa. Vamos conversar. Nunca dá certo, mano. Relaxa, parceiro. Vai chegar a sua hora. Fica tranquilo. Vambora, vai. Põe, esse. Fica assim não, cara. Vizão, mano. Nunca dá certo. Sempre dá merda. Tem alguém enchendo o saco, parceiro. Mas... Maricano, mano. Ah, mas você também. Você vacila, pô. Eu só me ferro, parceiro. Mas você tem atitude errada. O que eu fiz, mano? O que você fez? Você simplesmente hackeou o Instagram do jogador e mandou um monte de coisa feia para a menina. Você acha que ela era você? Acontece, mano. Não acontece nada. Olha... Eu já estou estressado, mano. Já não é por isso que isso acontece. Por mim, você estava com a Maria Paula até hoje, tá? Você estava com uma menina bonitinha, gente boa. Afimosa também, tio. Enfim... E eu sempre tenho alguém para atrapalhar, parceiro. Eu te entendo, cara. Eu já passei porque você está passando, tá? E... Eu te prometo. Você sabe que eu sou culpido da galera toda? Visão. Sabe aquela mina? Aquela, aquela? Aquela, aquela. Ah. Vou arrumar para você. Eu vou pegar. Eu sei. Eu tô gravando depois. Eu pergunto. Eu pergunto. Eu pergunto. Eu pergunto. Obrigado.